Apesar do 12º lugar não ser um grande resultado, um resultado por aí a lei, mas mesmo assim é um bom resultado, quero-me comentar esta participação do aporto aqui na Aruera. De facto, no meu ponto de vista, o resultado ficou um bocadinho aqui ainda a expectativa, porque nós estávamos a pensar de ficar dentro do top 10, portanto tínhamos a equipe para isso, embora reconhecendo que a equipa é muito jovem, penso que era a equipa mais jovem do torneio e tínhamos o jogador mais jovem, neste caso o João Pedro Marginho, mas não deixo de dizer que também não vou ficar triste, pelo contrário, com a prestação dos meus atletas. E de qualquer maneira, o ponto alto da temporada foi a vitória no Campeonato Nacional? Sim, obviamente isto é um prémio de eles estarem cá, qualquer equipa nacional gostaria de estar neste evento, portanto é satisfatório para todos nós estarmos presentes neste magnífico torneio e muito bem organizado pela Federação Portuguesa do Golfo, como para deixar aqui uma palavra para a nossa organização, de facto, nós somos muito bons a organizar naquilo em que nos propomos. Tivemos aqui o João Pedro, o jogador mais novo do torneio, tivemos aqui o Afonso Girão, tivemos aqui o Vasco Alves, quer fazer um comentário à prestação destes três jogadores? É óbvio que eu tenho que dizê-lo e ele com certeza não está satisfeito com a prestação dele, que é o Afonso Girão, portanto é um jogador que tem todas as capacidades para fazer o melhor resultado que o que fez, mas isso faz parte, ninguém faz para fazer o pior resultado, mas naturalmente que ele não ficou contente com o resultado que fez, mas este jogo é assim, quer dizer, o Golfo é uma das modalidades que há dias que as coisas não escorrem bem, e foi isso que aconteceu, hoje o Afonso entrou menos bem, assim como também o João Pedro e o Vasco, ontem, acho que entrámos fortes, e foi aí que podemos ter conseguido um bom resultado, porque não colocar um resultado abaixo de par torna as coisas um bocadinho mais complicadas, uma vez que o João Pedro tinha entrado ontem com duas abaixo nos primeiros seis, o Vasco três abaixo nos primeiros nove, o Afonso acabou a sair para o 17, se não tiver um erro, uma abaixo, e acaba com o Bogue no 17, num buraco relativamente fácil, mas também teve algum azar, porque o único arbusto que tinha à direita, que era onde se devia defender, foi cair, a bola foi cair nesse arbusto, o Vasco que depois das três abaixo nos primeiros nove, mesmo assim conseguiu passar para os últimos quatro, duas abaixo, e acaba com o Bogue no 15, que é um par 5, relativamente fácil, pelo menos em termos de par fácil, com possibilidade de birdie, acabou com o Bogue, e também acabou com o Bogue no 17, penso que o buraco do 17 para o Vasco não foi um dos melhores buracos para poder fazer uma volta abaixo de par, quer o Afonso, quer o Vasco e o João Pedro ontem, acho que da forma como jogaram, tiveram toda a possibilidade de jogar abaixo de par, e aí hoje estaríamos mais confortáveis, embora o tempo também não esteve muito bom, mas isso faz parte para todas as equipas, nós se calhar ressentimos um bocadinho mais, pena que não conseguimos a décimo lugar, porque o João Pedro acabou de falhar um puto para o birdie no 18 a 70, 75 centímetros, e também o Vasco fez um Bogue no 17, e o Afonso acabou de fazer um Bogue no 12, com pitch ao green, a bola ficou relativamente curta, depois deu um chip e não conseguiu meter o puto, portanto, mas de qualquer forma é uma prestação muito boa, e dar-lhe os parabéns, porque eles são um grupo fantástico, dizia o João Pedro no outro dia, que além da equipa que são, são uma família, e é isso que nós, na realidade, no Porto, procuramos fazer com que eles se sintam como uma família, porque isto é um desporto, e as pessoas têm que entender, que o desporto falhas muitíssimo bem, e já agora deixo uma mensagem a todos os jovens, se puder praticar esta modalidade, eu aconselho, porque isto é uma modalidade bastante saudável, que os faz crescer para a sua vida futura. Eduardo, falta apenas uma prova para terminar a temporada, penso eu, quer fazer um pequeno resumo, digamos, do que foi esta temporada para o Porto? Sabe que ganhar o Campeonato Nacional de Clubes é um feito que qualquer clube nacional gostaria de o fazer, tivemos uma prestação muitíssimo boa, há duas semanas atrás, na Taça da Federação, em que tivemos o João Pedro a fazer uma prova excelente, tentando, e conseguiu eliminar o Pedro Lincar, como toda a gente sabe, que é um dos melhores jogadores nacionais, o Vítor Lopes, o Afonso Girão também, com uma prestação fantástica, em que os dois se debateram na meia-final, e o Afonso conseguirá a final do segundo major nacional, portanto, acho que foi uma prestação positiva da parte do clube, e que, real saca cada vez, é mais difícil, porque o nível tem sido muito mais arranhido. Foi uma aposta arriscada, trazer uma equipa tão jovem aqui? Não, nós achamos que estes que são jogadores, que têm uma margem de progressão maior, portanto, e uma vez que a Federação também aposta nestes três jogadores futuros, nós como clube também devemos entrar pelo mesmo caminho, portanto, dar uma palavra a todos aqueles que foram campeões nacionais, o Manoel Violas, que é um excelente jogador, é pena que a vida profissional dele não lhe permita, ao Tiago Rodrigues, que é um excelente jogador, que passou a profissional, e que lhe deseja as maiores felicidades, portanto, ao Tom Perkins, que é um excelente jogador, dentro daquilo que ele consegue fazer, de treinar, portanto, está toda a gente de parabéns. Muito parabéns ao Porto, e para o ano, há mais. Muito obrigado, e bom trabalho para vocês. Muito obrigado.